Confie nos seus instintos, existe alguém a te guiar, muito, muito maior que você. Que tal aproveitar o mês de janeiro com centenas de opções gratuitas de lazer? O CLAC Retomada Cultural realiza a segunda etapa do projeto no Polo de Goiânia. Todos atentos à encenação, e tem gente que já pretende participar de outras apresentações. Isso aqui é muito importante, movimenta a cidade, a imaginação das pessoas, no caso desse aqui, traz conhecimento, cultura, alegria. Quanto mais é sempre melhor, essa retomada e trazer de volta depois da pandemia o movimento cultural para todo mundo, quanto mais melhor. O projeto CLAC Retomada Cultural oferece centenas de atividades culturais para a população. E o melhor, de forma gratuita. Entre as atividades tem teatro, dança, música e muito mais. Todas essas produções seguem até dia 31 de janeiro. A partir do dia 13 de janeiro, próxima sexta, a gente inicia pelas cidades do interior. São sete cidades que a gente vai estar realizando. A primeira cidade é Lusiana. E aí a gente vai estar trabalhando, levando para essas cidades e trazendo para Goiânia diversos espetáculos, shows, teatro, dança, circo, vocalização de poesia, sarais, filmes. É uma programação bem extensa. Foram 20 milhões ao todo de investimento do Estado em parceria com o SESC. Nós ressaltamos sempre a importância da cultura mesmo, mas também a importância de estar circulando esse dinheiro no Estado, porque vai trazer emprego por contratação de palco, de produção. Tudo isso é muito importante. As atividades serão apresentadas em vários locais da capital, como o Teatro Goiânia, o Teatro SESC Centro, Vila Cultural Cora Coralina, o Palácio Pedro Ludovico Teixeira, além de unidades do SESC em Campinas, Setor Universitário, Fai Salvilhe e Lar de Idosos Roda da Vida. Nós temos programação para todo mundo. Para o idoso, para a criança, para o pai, para a mãe, para o adolescente. Então, assim, tem uma programação muito vasta. Eu indico que entrem nas nossas redes sociais, tanto do SESC, como da Secretaria da Retomada, como a gente tem um Instagram, que é o CLAC, que lá tem toda a programação e dá para poder programar o mês inteirinho. Entre as exposições de fotos, teatro, música e muito mais, é possível verificar a programação completa no site da Retomada e no Instagram, arroba CLAC Retomada Cultural. Tchau. Tchau.